Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Pergunta que me fazem muito. Carol, por que os bancos não sobem? Muitos investidores e investidoras dos bancões falam Carol, o que eu faço? As ações dos bancos não sobem? Invisto em banco? Me desfaço? Não vai valorizar? O que vai acontecer? Então eu vim responder essas perguntas aqui no vídeo e no final eu vou falar o que eu acho da situação aí de você investir ou não nos bancos. Mas antes de começar o vídeo, Catochi, o que a gente sempre pede? Aquele like esperto. Aquele like esperto, porque você ajuda a gente muito, demais demais a fortalecer esse canal. O que acontece com os bancos afinal, Carol? Na visão de muitas pessoas, está lateralizado o mercado, está andando de lado o setor bancário. Muitos analistas, enfim, alguns falam Poxa, as ações aí dos bancos estão atrasadas, não somem. Pessoal, o que acontece? A gente tem que avaliar alguns fatores. Com a pandemia, os bancos sofreram, né? Então a gente viu, por exemplo, Itaú, ITUB3, ITUB4, Bradesco, né? BBDC4, enfim, ITUB3, pagarem menos dividendos. Por quê? Porque os bancos tiveram que se proteger, né? Os bancos tiveram que falar, opa, estamos vivendo uma crise na pandemia. Então, vamos reduzir aí os pagamentos de dividendos e se proteger também do quê? De repente, empréstimos não pagos. Esse é um ponto que a gente tem que avaliar. Infelizmente, ainda estamos vivendo esse momento. O que que acontece? Quando a gente não tem o pagamento das pessoas que muitas vezes devem em financiamentos, empréstimos e estão sofrendo com a pandemia, a redução da receita do banco cai. E, consequentemente, cai a redução do lucro do banco. Naturalmente, porque muitas pessoas acabam não podendo pagar. E aí, alguns investidores ficam atentos porque eles falam, opa, o banco tá andando de lado, o banco não tá pagando tanto dividendo, o banco não tá sendo mais aquela ação que eu tinha. Então, eu vou vender e vou olhar outros ativos. E é isso que aconteceu. Eu vi muita gente falando, ah, cara, o que que eu faço com as ações da Itaúsa, por exemplo, né? Que tava em queda. Itaúsa também teve que se proteger, como outros bancos. Ela também faz parte aí, uma boa parte do setor bancário. Então, ela também teve que se defender. E muita gente falando, ah, vou vender porque não tá andando de lado, porque não vai. Devido a tudo isso, muitas pessoas estavam se perguntando o que fazer. Segundo ponto, por que as ações do banco estão caindo? Gente, tem ainda o risco de crédito, né? Os bancos têm o quê? O risco de calote, eles têm medo. Por quê? Infelizmente, com a pandemia, muitas pessoas acabam não conseguindo pagar o que devem aos bancos. E aí, os investidores, muitos investidores me perguntaram, Carol, o que que eu faço com as ações da Itaúsa? A Itaúsa só anda de lado, a Itaúsa só cai. E ela teve que reduzir pagamento de dividendos também, né? Afinal, ela faz uma boa parte da Itaúsa, que é uma holding, ela controla o Banco Itaú. Então, muitos investidores estão se perguntando, pô, mas os bancos não andam, o que que tá acontecendo? Por que que os bancos estão assim? E aí, muitos de vocês também me perguntam, Carol, qual empresa você tem aí? Você tem empresa do setor bancário? E sim, eu tenho aí na minha carteira o Banco Bradesco e a Itaúsa. Só reforçando, Itaúsa é uma holding, é um guarda-chuva com várias empresas, mas controla uma boa parte aí do Banco Itaú. E hoje, inclusive, a gente trouxe uma notícia pra vocês, quem tinha da Itaúsa, coloca na tela, por favor, menino de ouro. Olha lá, Itaúsa compra 8,5% da empresa de saneamento Aéja ou Aéja por 1,3 bi. Tem o detalhe de também, né, chegar aí bastante fintech, bastante banco digital, e aí muitos de vocês me perguntam, Carol, mas e aí? Agora, tá chegando os bancos digitais? Eu me desfaço dos bancos? O que que eu faço? E de fato, tão chegando os bancos digitais, né, Catocha? A gente tá vendo um número grande. Aí você vai me perguntar, a pergunta que todo mundo fala, você vai vender as suas ações, Carol, de banco? E eu te respondo claramente que não. Eu continuo investindo no Banco Bradesco, continuo investindo na Itaúsa e acho que são grandes e excelentes empresas. Mas antes de mais nada, faz o seguinte, já vem pro canal, é ver um vídeo, é dois, é três, é quatro, até você aprender, meu amor. Isso aqui é pra você, de graça, e aproveita. Se inscreve no canal, ativa o sininho e vem aprender junto com a gente. Vamos lá! Eu sempre falo que pra vender uma ação, me desfazer dela totalmente na carteira, tem que ter um sentido, né, tem que ter um porquê daquilo. E eu sempre tô olhando o quê? Os indicadores das empresas, relatórios e lucro. E olha só esse gráfico que a gente vai colocar aí, coloca aí, menino de ouro, mostrando o lucro da Itaúsa, vem sempre mantendo lucro, como a gente tá mostrando aí no gráfico de 2015 a 2019. Volta pra mim, Itaúsa, empresa gigante, empresa que tem, é uma holding que cuida de várias empresas, de outras empresas, boa pagadora de dividendos. Tem lucro, né, Catoche? Mostra lucro constante, não tem sentido, não tem porquê eu me desfazer da Itaúsa. Coloca esse outro gráfico, menino de ouro aí na tela, mostrando o ROI, que pra mim é um dado importantíssimo da empresa. Olha só, ela vem mantendo o ROI aí, né, ela vem mantendo o retorno sobre o patrimônio líquido. Outro ponto importante nesse gráfico que tá aparecendo pra você agora, ela é boa pagadora de dividendos, ela tá acima da média do mercado aí de dividendos, de bons dividendos, como mostra o print na tela. Então, aí eu te pergunto, por que você investe na Itaúsa? Eu invisto porque eu acredito na empresa. Esse é o primeiro ponto, pessoal. Tem que saber o que a empresa faz, se você acredita. Inclusive, a Itaúsa foi a minha primeira ação. Lembrando, não é recomendação de compra. Mas, avaliando os fatos que a gente traz aqui, verídicos, né, Catoche? Fatos que a gente apresenta, eu não vejo sentido nenhum me desfazer da Itaúsa. Outra ação que eu tenho também é o Banco Bradesco. Me perguntam muito. Catochinho, coloca esse gráfico aí na tela. Olha só o que a gente percebe. É um banco, pessoal, que vem crescendo nos últimos anos, tá crescendo o patrimônio, que é importante, tá sempre pagando dividendos, com uma boa média aí no mercado, como a gente tá vendo na imagem. Então, volta pra mim. Não vejo o menor sentido em me desfazer do Banco Bradesco, tá bom? Inclusive, na queda, na pandemia, quando caiu tudo, eu fui lá e comprei, enchi meu carrinho do Banco Bradesco. E o que que é importante? Eu, Carol, invisto na Itaúsa e no Bradesco. Mas, pra não falar só desses dois bancos, coloca um outro gráfico na tela, Catoche, que mostra aí o lucro dos maiores bancos de 2015 a 2019. Olha aí no gráfico, volta pra mim. O lucro mostrando o que? Constante. Eu olho muito isso, eu sempre falo, o pessoal olha o lucro da empresa, olha a dívida, né? E eles mostram o que? Um lucro positivo. Eles estão passando um momento delicado, como todas as outras empresas. Mas, olha só, nesse gráfico que a gente mostrou o lucro aí dos maiores bancos. Então, veja isso. Tá aí, a gente colocou pra você na tela. Certo, Catoche? Certo, Eliton. Certa a resposta, o Catochinho tem Itaúsa, porque eu lembro que eu acho que foi sua primeira ação, né, Catochinho? Tá lá, ainda. Entendo. Qualquer dia você vai vir aqui mostrar a sua carteira, menino de ouro. Coloca aí embaixo, você quer que o Catochinho, algum dia, venha mostrar a carteira dele? Ele começou a investir em ações. Começou a ser um menino mais arrojado. Eita! E aí, como é que tá essa carteira do Catoche? Então, gente, como que eu, Carol, mais uma vez, as cadeiras estão aqui para o Banco Bradesco, bancos, etc. Como eu, Carol, Itaúsa, por favor, tem café, a gente faz um chá. Vou me desfazer de empresas que têm lucros bilionários, empresas consolidadas, empresas de um setor perene que as pessoas usam. Não faz sentido pra mim. E eu vou trazer os motivos agora pra vocês, nessa nossa resenha positiva aqui, por que eu acredito nos bancos? Primeiro motivo, pessoal, a gente tá tendo que é um aumento, a gente teve um aumento da taxa Selic, que tava em 2%, foi pra 2,75% ao ano. E quem se favorece nisso aí? Os bancos, porque eles emprestam dinheiro com uma taxa de juros maior. Então, já vejo isso como um lado positivo, um motivo positivo para os bancos agora. Eles estão reduzindo também o quê? Clientes, suspeitos, devedores. Então, já é um motivo. Segundo motivo que eu vejo, os bancos, a gente viu por aí, que eles fecharam, eles começaram o quê? A entender mais esse mundo digital. E eles começaram a investir nesse mundo digital e começaram a fechar agências. Então, eles estão o quê? Inovando, estão se adaptando. E eu acredito, sim, que eles vão andar e que em breve eles vão voltar a pagar dividendos, como eles pagam, né? Bons pagadores de dividendos, como eles pagavam lá, antes da pandemia. Tá bom, gente? Eles vão voltar a ter um lucro maior, eles vão voltar a ter uma receita maior e com isso vão pagar mais dividendos. Então, eu vejo motivos, sim, eu, Carol, acredito nos bancos, acredito que tem bancos baratos, essa é a minha visão ainda na Bolsa, e acredito que sim. Hum, tranquilidade. Tô respirando e não vou vender. Estou relax com os bancos aí na minha carteira. E você, agora, coloca aí embaixo também. A gente quer saber, né, Cato? A gente é curioso. É hora de comprar ou vender as ações de banco? Você investe em banco? O que você acha? Comenta aqui embaixo com a gente. Tá bom? Também fizemos um estudo muito legal, vamos deixar o card aqui pra vocês, sobre Banco do Brasil e Petrobras. Será que é hora de vender? Será que é hora de comprar? O que a gente trouxe aí, de fato, importante pra você avaliar essas empresas. Tá bom, gente? Por hoje é só. Investe com segurança, com tranquilidade e comece a pensar no seu futuro. Um grande beijo de luz, ó. Voa, Brasil! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.